Bom, isto é o final do primeiro dia de marcação do primeiro trail de Aldirim. Este é o spot onde nós ficámos. Vamos continuar naquela direcção. Não percam o próximo desenvolvimento que nós também há. Surpresas agradáveis. Ali à frente, temos ali umas duas ou três surpresas. Vamos mostrar que a leziria não é assim tão plana como as pessoas têm. Treinos para breve. Vamos ter treinos para breve. Quem quiser acompanhar, está à vontade. Estou para os mais fortes.